Aí galera, hoje eu vou estar mostrando para vocês como montar um sino dos ventos, no caso aqui específico vai ser de bambu, mas a logística é a mesma, tanto para o de bambu quanto para o de metal. O primeiro passo é preparar esse suporte, que já tem outros vídeos nossos aí mostrando como fazer, usa um pouco, eu uso uma fita métrica para tirar aqui o diâmetro dele, divido por quantas hastes eu vou estar usando para dar o distanciamento dos furos, no caso aqui eu já fiz os furos. Eu vou pegar, uso uma linha encerada, que é uma linha bem resistente, eu gosto de amarrar aqui primeiro, que vai ser o que vai pendurar o badalo e a banderola, que vai fazer ele bater. Eu gosto de amarrar ela antes de eu preparar o sino, que fica mais fácil para mim amarrar aqui antes de colocar as hastes. Dou uma laçada. Eu gosto sempre de queimar a ponta do fio. Aí já deixo ela pronta, que eu vou precisar dela depois para colocar o badalo. Agora eu vou cortar a linha para pendurar as hastes. Aí a gente faz dois furos. Um furo. Eu enfio ele para dentro e volto com ele de dentro para fora. Sempre o conjunto de dois furos para você poder estar fazendo essa jogada. Vou prender a pontinha aqui com o nó para ela não ficar soltando enquanto eu estou colocando as hastes. E a gente coloca em ordem sequencial, ou do menor para o maior, ou do maior para o menor. Então, observando como tem um chanfre aqui, eu vou passar a linha pelos dois furos. É meio complicadinho para passar, mas com paciência a gente chega lá. E aí eu vou fazer a mesma jogada aqui no furo, sempre na mesma sequência, de dentro, de fora para dentro. Já puxei a primeira haste. Aí eu vou dando sequência, seguindo no tamanho... Aí você vai repetindo a mesma jogada. Até chegar na última haste que a gente vai fechar a linha, que eu uso uma linha só para colocar todas elas. Pega um chanfre na sequência e já deixo separadinho na sequência para me facilitar na hora de estar colocando. Sempre que você for passar a linha pelo furo, lembre-se que a gente vai fechar a linha. Então, cuidado o chanfre ficar sempre na mesma posição, um para fora. Porque senão, na hora que você montar o sino, vai ficar um para dentro, um para fora. Não vai ficar legal. 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 Temos que batemos um pouco mesmo. Vou colocar a última arte aqui agora. Aí colocada a última arte, eu vou unir as pontas e vou dar um nó, dar um nó triplo. Aí eu corto o excesso. Uso novamente o fogo, porque ele faz o fechamento ficar legal e ela não solta mais. Aí feito isso, eu vou acertando a altura das hastes, como é uma linha só, aí você deixa todas elas na mesma altura. Agora, a linha que eu deixei aqui é a linha para colocar o badalo, que é um badalo que eu mesmo fiz, é uma roda de madeira que eu revesti ela com resina. Já tem um furo no centro, essa rodinha. Eu coloco uma miçanga. O furo dela é bem pequeno, então você tem que... Acho que ela vem à ponta da linha para ela poder passar pelo furo da miçanga, que é pequeno. Meio difícil de passar. Mas como eu sou um cara paciente, eu acabo ganhando a brilha. Aí, eu dou um nó para que a miçanga não passe. E é o badalo, é o que vai fazer o sol. E aqui, na ponta da linha, eu penduro uma banderola, que pode ser... Pode ser uma lua, pode ser... Eu vou colocar aqui um especial. Deixa eu pegar aqui. Que é uma que eu fiz com um pedaço de bambu. Deu uma colorida nela, deu uma texturizada. Vou fazer um furo aqui para passar a linha. Passei a linha pelo furo. Agora, eu vou dar um nó aqui. E está feita a peça. Olha só. O vento bate aqui. Balança. E fica bem interessante. E o de metal é a mesma coisa. Você usa o mesmo procedimento para fazer com as hastes de metal. E o que está sobre o local? E o autor de metal são certa.